olá pessoal bem vindo ao canal hoje vou apresentar a skin do batman batman zero a picareta dele é essa mas eu não gosto dessa picareta vou usar essa capa dele o que eu usei é sempre esse vai esse aqui é isso aí pessoal não mulher com esse personagem tá na rota não tá não não então vai aqui ó vou tentar vir aqui ultimamente estou morrendo tá abandonado oi 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 a deve ser a a rambam é 70 balas oi 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 casa que você foi eu fui nessa eu vou naquela casa destruída ali oi 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 Vamos lá. 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 Espera. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.